Décima segunda jornada do Campeonato Nacional, com deslocação do futebol clube de Porto até ao terreno do Famalicão. Entrada forte dos Dragões, que em cima do minuto 8 de jogo, após cruzamento à direita da grande área de PP e um corte no ar dos famalicenses perto da marca da penalti, vem a bola sobrar para a entrada da área, onde dentro da meia-lua, fletido mais ligeiramente para a esquerda, aparece Evan Nielsen, que remata de primeira de pé esquerdo, tenso e rasteiro, colocando a bola junto à base do pós-esquerdo da baliza para 1 a 0. O brasileiro vai dando continuidade à boa forma e chega assim ao seu décimo gol desta época. Ao minuto 41, João Mendes, que se estreava, a titular na primeira liga encheu o pé esquerdo e à porta do último terço do terreno fletido ligeiramente para a esquerda no corredor central, rematou forte. Luís Júnior tenta agarrar a bola, mas a força faz com que esta lefuja das luvas pela linha de fundo, dando origem a canto. Canto do lado esquerdo, batido alto para a direita da meia-lua da grande área, onde aparece Varela, a rematar de primeira e com pé direito, mas a bola é defendida por Luís Júnior. Ainda na primeira parte, aos 45 mais 4, Galento transporta a bola pelo corredor central até à esquerda da meia-lua, onde cruza rasteiro para trás na marca da penalti, onde aparece Taremi, que remata a cruzada e de pé direito, levanta ligeiramente a bola, colocando-a junto para o esquerdo da baliza para o 2 a 0. Na segunda parte, há uma entrada muito forte de fama licença, que aos 64 minutos vem Mirko Topic receber um cruzamento rasteiro da direita da área e à esquerda, a marca da penalti remata de primeira de pé esquerdo para a enorme defesa de Ocosta, que se estica no ar desviando a bola por cima da baliza. Aos 80 minutos e após pisar o pé esquerdo de João Mendes, Jairdou Yusuf e o segundo amarelo e deixa assim o fama lecão reduzida a 10 unidades. No meio de 87, Marco Ruiz, à direita do grande ciclo, faz um passo em desmarcação pelo corredor central, com o pé direito, que encontra a desmarcação perfeita de Francisco Conceição. O número 10 transporta a bola isolada desde o meio campo de Famalicão até atrás da marca de penalti, onde o pé esquerdo encosta por entre as perdas de Luís Júnior, que saia para a mancha, fazendo assim o 3 a 0. Depois, na última jornada, tem marcado o golo da revira volta em Guimarães, Francisco Conceição volta a fazer o gosto ao pé e a ajudar os dragões a garantirem os 3 pontos.